Olá Vanessa, bem-vinda. Bem disposta? Estás contente de estar aqui connosco? Estou muito contente, muito feliz. Muito obrigada. Nós também estamos muito, porque eu acho que efetivamente acaba por ser muito importante as pessoas lá em casa terem esta noção e começarem a perceber de uma forma mais consciente destas tendências crescentes. Porque fala-se muito de questões ecológicas, mudarmos os nossos comportamentos, a forma como olhamos também para o ambiente e nas nossas práticas, mas depois não nos apercebemos que é uma tendência efervescente, de uma forma tão clara. E que tem aplicabilidade. O tema que trago aqui hoje é um tema muito querido para mim, que é a autossustentabilidade. Nós, os caçadores de tendências, já detectamos, não é uma novidade a autossustentabilidade, mas acreditamos que ela se pode tornar uma macro-tendência. E, nesse sentido, a autossustentabilidade está muito relacionada com o explorar recursos de uma forma mais consciente e, ainda assim, gerar riqueza. Também está muito associado a termos económicos, que, no fundo, são os projetos que são autossustentáveis, que se pagam a si próprios. Ou seja, neste contexto económico em que estamos a viver, não será somente por isso, projetos que se, entre aspas, pagam a si mesmos, a si próprios, mas também é uma prática já de quase consciência ambiental. Sim, exatamente. E tu trazes muitos exemplos, aliás, como cada vez que falamos nesta nossa rubrica, o vais fazer. Vamos começar já, porque são tantos, e eu quero que lá em casa também as pessoas tenham a noção de tudo isto que vamos falar. Este princípio que tu falavas de, também, gerar riqueza, tem muito a ver também com as nossas próprias vidas e com as nossas próprias casas. Começa-se a assistir, então, a hortas urbanas e comunitárias. Lisboa é um exemplo disso, não é? Sim, sim. A Câmara Municipal de Lisboa já promove ações de formação e aluga talhões de espaço urbano que, à partida, não iriam servir para nada. Para hortas. Exatamente. As pessoas podem-se candidatar, portanto, a explorarem esses espaços e a própria Câmara Municipal já dá formação. Mas não é só em Lisboa, portanto, um pouco por todo o país, as Câmaras Municipais já estão alerta para este tema e promovem estas iniciativas. Outro exemplo, por exemplo, em Cascais, que também dão formação, tanto em hortas comunitárias como em hortas para casa. Exatamente, que é uma outra tendência. Que é outra tendência. Achas que isto começou também nos Estados Unidos, com a questão da Michelle Obama, que se dedicou também, de certa forma, à própria vida saudável, a ter a sua horta. Achas que depois, a partir daí, também as pessoas começam a ter uma outra... As tendências sofrem um bocadinho com isso. Portanto, quando alguém com notoriedade se liga a elas de alguma forma, elas ganham outra força. E, nesse sentido, obviamente, estes fenómenos estão todos relacionados com o facto de, um pouco por todo o mundo, conseguirmos aperceber-nos deles. As hortas de condomínio são outro exemplo. Em exemplo mais pequeno, no fundo, vizinhos juntam-se para dentro dos seus próprios espaços de condomínio, ou espaços vazios no jardim. Terem a sua própria plantação. Mas que agora já vai crescendo, passa de ervas... Exatamente, passa de ervas aromáticas, que é o normal que se comece a produzir para alimentos com mais substâncias. Exatamente. Portanto, as vivas ao supermercado começam a ser diminuídas. Exatamente, pelo menos nos frescos. Nos frescos. E as próprias crianças também, na parte de patógeno de informação, a contato com a natureza, com certeza que acaba por ser também... Sim, e acaba por se viver um bocadinho, que é outra tendência, voltarmos às origens. O normal antigamente era isto, era os próprios vizinhos partilharem os seus espaços e fazerem troca por troca de alimentos. Portanto, um produzia maçãs, outro produzia laranjas e... Ele cicla. Exatamente. Não é, Vanessa? Exatamente. Começa a regressar aquilo que é o mais natural. Hortas de baranda, também agora nos apartamentos... Exatamente. Temos que ter uma ordem. Mais de 50% da população mundial vive em cidades. E este número podia colidir facilmente com este assunto, mas a verdade é que não. A tendência é tão forte que as pessoas aproveitam cada espaço livre de luz nas suas casas. Especialmente nas varandas, para produzirem, portanto, e enquadram-nos nas próprias decorações das varandas. E é muito curioso. Outro fenómeno que vem na sequência desse é aproveitarem espaços muito pequeninos da casa, mas que tenham alguma luz, a criação dos espaços de... De parede. De hortas de parede. Exatamente. E encontramos, nas imagens que trouxe, exemplos muito curiosos, que inclusivamente utilizam a reciclagem de garrafas, e fazem paredes giríssimas de plantações exploradas mesmo na reciclagem. Lá está, também a própria decoração e o estilo e o design acaba tudo depois para se fundir nestas novas práticas e comportamentos. Exatamente. E existem muitos cursos e formação também, para quem nos está a ver e que quer aperfeiçoar estas... Exatamente. Para quem quer saber mais sobre este tema, eu aconselho a consulta aos sites das câmaras municipais. Sobretudo porque, pouco por todo o país e até mesmo nas ilhas, as câmaras municipais já estão muito alerta e estão a dar formações a quem quer saber mais. Em Lisboa há um curso muito curioso, que é muito barato, é um workshop, é uma coisa muito rápida, ainda menos que permita já ter alguma ideia, pelo menos dos primeiros passos. Sensibilidade. Exatamente. Que é o site biosite-com.blogspot.com. Estamos certamente agora a passar também para as pessoas que nos estão a ver. Virando um pouco agora a conversa, passando das hortinhas para uma consciência também, continuamos na consciencialização ambiental, obviamente, mas a produção da própria energia. Achas que é algo que também já começa a invadir as mentalidades? Sim. Embora o sistema ainda seja um pouco caro, ou os sistemas existentes ainda sejam um pouco caros de implementar, eu creio que como em tudo isso se vai alterar e vai de encontro à procura. Claro. Também é o ciclo normal, é a oferta... Por enquanto ainda é considerado provavelmente de luxo, ou então para ter que ter algum capital para disponibilizar. Sim, mas lá está. Vai mudar. Um pouco com o tempo vai mudar. Os painéis solares são algo já perfeitamente, quase banalizado, embora nem toda a gente possa fazer esse investimento. Mas existem outros. As turbinas eólicas, do uso doméstico, a própria geração de luz através de tubos térmicos e de tubos de luz. Todas essas são pequenos investimentos que podemos implementar em nossa casa, gerar a nossa própria energia. E a curiosidade disto tudo, mais engraçada, é o que se beija, portanto o sobrante, podemos voltar a vender à rede. Sim. Eu aqui sugiro que se procure... é um sistema que a própria ADP tem, de microgeração, e tem toda a informação e todos os sistemas que se podem utilizar. É quase como se o nosso investimento nestes painéis e nestes exemplos que estávamos a dar, revertessem também para a nossa própria carteira. Exatamente. Muito bem. A própria... as novas gerações também, esta consciência ambiental, acaba por existir já quase uma geração proactiva também, que vai criando empresas e soluções também a nível de energia. Trazes-nos um exemplo, que são as lâmpadas LED. Exatamente. Esta geração, muito se diz acerca desta geração, e muito se diz de mal, mas a verdade é que é uma geração que, pelas dificuldades que tem, é muito empreendedora e muito criativa. Ora, esta empresa que é portuguesa, é SBX LED, produz lâmpadas LED. Eu faço a sugestão das lâmpadas LED pelo seguinte, elas têm exatamente a mesma eficácia que as lâmpadas normais, e a mesma eficácia que as lâmpadas economizadoras, mas permitem poupar até 90% da eletricidade. São um bocadinho caras, efetivamente, mas depois... Mas lá está. O retorno é fundamental. Minha querida Vanessa, é um prazer falar contigo. Nós vamos ter sempre na nossa rubrica Muitas Novidades. Para terminar, e porque temos aqui este livro maravilhoso, é também a tua sugestão de hoje, não é, de leitura? Sim, sim. Eu li este livro há muito pouco tempo, achei muito curioso, porque ele vem muito no sentido daquilo que temos estado a falar. Sobretudo porque alerta-nos para o consumo consciente, para o consumo mais regrado. O Dave Bruno, que é o autor, começou por ser blogger muito ativista contra o capitalismo e contra o consumo capitalista americano, e ele próprio um dia percebeu que estava a ser hipócrita em relação ao assunto. Ele próprio também, nas suas práticas, não era bem assim. E decidiu desafiar-se a viver apenas com 100 coisas durante um ano. A verdade é que ele, em 2008, levou o projeto a avante e viveu sempre com menos de 100 coisas. E vivia feliz. E vivia feliz, exatamente. Gosta, é uma lição. Eu acho que é uma lição de vida, uma grande consciência. E só a título de curiosidade, também praticas esta consciência ambiental, também tens a tua hortinha? Tenho. Tenho? Com ervinha ou com mais coisas? Tenho mais coisas. Se por a tua casa tenho sempre lá legumes frescos? Sim, sim. Bom, que bom, maravilhoso também. Tu própria também estares, obviamente, a abraçar isso na tua vida. É um prazer receber-te na próxima rubrica. Continuaremos então com muito mais felicidades. Beijos-nos. Obrigada. Estas são as mais recentes tendências da área da ecologia e das novas atitudes. Aproveite ainda todas estas dicas e estas sugestões que tivemos aqui também por falar neste livro, para mudar também a sua vida. E quem sabe, porque falámos de hortas, ter também uma plantação só a sua. E regresso connosco daqui a pouco. Entraremos no universo de outras sugestões e para todas as idades, com Inês Folk e a SIC Capa. E viajaremos depois pelo mundo da sétima arte, com o Rui Pedro Tendinha, na nossa sala de cinema. E para além disso, teremos ainda muita magia por aqui, com o Mário e o Daniel. Não perca nada do que preparamos para si. Quanto consigo, daqui a pouco, com muitos cozinhos mágicos. Até já.